E aí galera, tudo beleza? Eu sei que provavelmente seus olhos brilharam no lançamento do Xiaomi Mi Mix Só que o dispositivo tá custando muito caro Então uma outra empresa chinesa também lançou um smartphone também com as bodas reduzidas Só que em algumas configurações mais inferiores pra baratear o dispositivo E você pode comprar o Dodge Mix através da loja Vipengu Que foi a loja que nos forneceu por nada mais que aproximadamente 580 reais Ele não ultrapassa o valor de 600 reais Então você pode comprar ou ter um smartphone parecido, semelhante ao Xiaomi Mi Mix Mas pagar apenas 600 reais Então isso é muito interessante Então eu recebi ele aqui pra análise, pra fazer as primeiras impressões Ver o que é que vem dentro da caixa E vamos conferir agora e ver se o dispositivo realmente vale a pena Porque esse dispositivo aqui muita gente também requisitou nos comentários Pra que eu trouxesse aqui pro canal pra comentar com vocês sobre ele Vamos lá então, saber o que é que vem dentro da caixa Não esquecendo, é claro, já vai deixando o like aí pra dar aquela força ao canal Vamos lá Adaptador pra recarregar o smartphone Película e proteção de plástico Cabo micro USB Chave pra remover slot SIM Dodge Mix Guias e manual de instruções Case de TPU E a caixa do produto Bom pessoal, tá aqui o Dodge Mix Já vimos o que é que vem dentro da caixa Já fiz as primeiras configurações Configurei as impressões digitais Coloquei minha conta Baixei alguns aplicativos Dei uma saídinha pra capturar algumas fotos Já pra gente rechear as primeiras impressões do dispositivo E vamos embora lá Esse aqui é a versão com 6 GB de memória RAM DDR4 Que é muito acima da média 64 GB de armazenamento interno No entanto, ele vem com processador mediano Um MediaTek 6757 Mas, ainda assim, apesar de ser MediaTek Ele vem com uma frequência muito alta De 2.39 GHz Então, a gente vai precisar de um tempo maior Pra utilizar o dispositivo Pra ver como que ele se sai no desempenho no dia a dia Claro, inicialmente o dispositivo pode funcionar tranquilamente Mas a gente precisa de um período bem maior De experimentação do dispositivo Pra depois comentar a respeito do dispositivo Comentar mais a fundo Com relação ao dispositivo Numa análise específica sobre ele, pessoal Mas tá aí o aparelho, pessoal Ele vem com uma modificação Uma pequena modificação do Android, né? Fazemos ver isso aqui através dos ícones Da central de notificações Dos atalhos, na verdade E podemos ver aqui que a câmera frontal Fica alocada na parte inferior do dispositivo Exatamente como acontece no Mi Mix, né? Que também é colocada na parte inferior Então quando você aciona a câmera frontal pela primeira vez Você ativa ela pela primeira vez Aparece uma mensagenzinha pedindo pra você virar o dispositivo Porque fica melhor na posição, nessa posição O melhor lugar pra se alocar a câmera frontal de um smartphone É realmente na parte superior Na parte inferior Fica muito, muito estranho Então realmente você vai ter que virar pra capturar algumas selfies Depois da edição Você vai fazer uma edição pra rodar a imagem E deixar ela na posição correta Mas enfim, pessoal Ele vem com o Android 7.0 Viu? Que eu falei que ele vem com as modificações Mas não falei a versão do Android Tá aqui as configurações Acessando no finalzinho aí Vemos aqui sobre o telefone Android 7.0 O modelo Dodge O S Que é a modificação Da fabricante, né? O modelo Mix E ele recebeu o parte de segurança de julho de 2017 Olha só Bom, deixa eu voltar aqui pra falar um pouco mais da aparência do smartphone, pessoal Aqui está o slot híbrido Que você vai colocar dois cartões SIM Ou um cartão SIM com um cartão de memória E ele é relativamente mais fino Se comparado ao Mi Mix Inclusive o meu Mi Mix ainda está em minhas mãos Já já a gente vai testar também o alto-falante dele, né pessoal? Tem que testar Pra ver se é alto-falante, se é de responsa Claro que o dispositivo está custando 580 reais A gente não pode esperar muito, né? A entrada micro USB E na parte de trás aqui Podemos ver a configuração de câmera dupla Que vai trabalhar naquele desfoque, né? Naquelas capturas no modo retrato Semelhante ao dos iPhones E de outros modelos aqui Como o OnePlus 5 Que eu já demonstrei aqui no canal Ele tem o flash aqui Que não parece ser dual-tone Mas enfim Nas capturas noturnas É que a gente vai ver Se ele é de responsa ou não Na parte superior A entrada para o fone de ouvido E esse aqui é o modelo Na cor preta, pessoal Mas eu vou deixar na descrição do vídeo Vou deixar o link de compra Do modelo na cor azul Que é muito mais bonito que esse aqui Se eu soubesse que esse preto aqui Já teria falado com o pessoal da Bangu Pra enviar o azul pra mim Ao invés do preto Porque o azul é muito mais chamativo E o problema é que você vai usar o azul Mas ainda assim Não vai deixar de usar a capinha Que vem com ele Porque não dá pra ficar vacilando E usar um smartphone sem uma capinha Na pessoa de proteção Então essa capinha aqui foi muito bem-vinda Deixa eu testar logo o alto-falante aqui Acessando aqui o YouTube E reproduzir essa música aqui Pra gente ver como é esse alto-falante Eu na verdade já tinha testado Experimentado a saída de som dele E percebi que a emissão de som dele É razoavelmente baixo Tem uma qualidade assim Poxa, bem razoável, pessoal É bem razoável mesmo É muito baixo Eu não sei se é porque eu tô reproduzindo Aqui através do YouTube Mas isso varia pra alguns tipos Alguns formatos de música Volto a falar É um dispositivo que está custando 580 reais É um smartphone Pra quem gostou muito dos smartphones Sem bordas Mas não quer pagar muito além disso Porque a gente pode ver O S8, o Mi Mix Custa muito caro Então esse aqui Vai custar apenas 580 reais pra você Claro que tem a taxa de importação Que você vai pagar 200 reais foi a taxa que eu paguei Você provavelmente vai pagar a mesma taxa Deixa eu acessar aqui o aplicativo CPU-Z Pra gente verificar alguns detalhes Outros detalhes De suas características Como eu falei O MediaTek 6757 A frequência 2.39 Ele tem 6 GB de memória RAM 64 GB de armazenamento E tá aqui Como ele tem 6 GB de memória RAM Tem aqui disponível Geralmente fica essa quantidade disponível Cerca de 4 GB de memória RAM disponível Então é memória pra caramba Você vai poder deixar vários aplicativos abertos E tem aqui ó Memória Storage Que é a memória interna Disponível 48 GB O sistema aqui O Android 7.0 como eu falei Outras informações do dispositivo A bateria dele é de 3380 mAh É uma capacidade até bacana Voltando a falar aqui um pouco do design dele Podemos ver que esse botão aqui Na verdade não é um botão clicável né É um Force Touch Que na hora de você utilizar Pra desbloquear o dispositivo Você não precisa clicar Só é tocar E ele desbloqueia Então aí tá de boa Vamos acessar aqui a galeria pessoal Pra vocês verem As capturas que eu fiz Através desse smartphone Só um gosto aqui da exibição das imagens Não fica numa tela cheia né Fica com esse fundo branco aqui Eu achei bem estranho isso Espero que eu possa alterar isso depois Eu vou dar uma mexidinha a mais A câmera frontal dele é bem razoável Bem razoável mesmo Claro capturei essa foto aqui Num lugar interno né Num lugar fechado Aqui está a captura de foto Através da câmera principal Aqui uma outra Através da câmera principal também Qualidade até bacana A resolução da tela por ser HD É que não transmite Uma qualidade excepcional da imagem Então se você passar pro PC Você vai ver uma qualidade ainda superior Se comparado ao que é visto aqui No display desse smartphone Porque a resolução não é Full HD Embora o tipo de tela Seja super AMOLED da Samsung Pessoal Pois é Então fica esse detalhe aí pra vocês Tá bom? A gravação de vídeo dele é até bacana Mas é aquela coisa É a qualidade da tela Que realmente não transmite Com a imagem excepcional Então voltando a falar aqui da câmera né Porque eu acionei a câmera aqui Você pode ver aqui Deixa eu ver se vai aparecer a mensagem assim Se eu mudar pra câmera frontal Porque aqui ó Tá vendo? Apareceu a mensagem pedindo pra virar o dispositivo Porque aí pra captura fica bem melhor Com ele virado aqui Porque a câmera fica na parte superior Então fica essa dica aí Inclusive essa configuração de câmera dupla Tem uma com um sensor de 16 megapixels E a outra com sensor de 8 megapixels A câmera frontal no entanto é de 5 megapixels E tem um ângulo de visão de 86 graus Bom pessoal tá aí as minhas primeiras impressões Juntamente com o unboxing A gente viu o que é que vem dentro da caixa do dispositivo E considerando as configurações dele Algumas características Como 64 GB de armazenamento 6 GB de memória RAM Vem película dentro da caixa Vem case de proteção E ele tá custando apenas 580 reais na Banggood Inclusive o link está na descrição do vídeo Então considerando aí os comentários que eu fiz Eu acho que só aí já Você já tem uma ideia Se realmente vale a pena importar o dispositivo Ou não Se você é daquelas pessoas que realmente ficaram maravilhados Com o lançamento do Xiaomi Mi Mix E você não pode comprar Porque ele tá custando lá na loja Mais de 2 mil reais Aqui no Mercado Livre Eu dei uma olhadinha rapidinho E a galera tá pedindo mais de 3 mil reais No Xiaomi Mi Mix Então eu acredito que só com esses comentários Você já tem uma ideia Se realmente vale a pena importar o Dodge Mix Ou não Qualquer outro comentário Qualquer outra dúvida Com relação ao dispositivo Com relação à importação Pode deixar nos comentários aí Que eu vou tentar responder Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Quem gostou do vídeo Não esquece daquele like maravilhoso Lindo E até a próxima Tchau 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 Tchau